Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De notizia que existe um jodhia Eu vejo a vida mais clara e falta Repleto de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ter o amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem na paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo do amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Música 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 Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir